Esse é o amor que eu quero É tudo o que quero em mim Esse é o amor que eu quero É tudo o que quero em mim Não me passa a sofrer mais Me dê um pouco do seu tempo Quero ouvir a sua voz Sem seu amor eu não aguento É demais viver assim sem você Por favor, eu não tenho ninguém É demais, eu não tenho ninguém Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que quero em mim Não me passa a sofrer mais Me dê um pouco do seu tempo Quero ouvir a sua voz Sem seu amor eu não aguento É demais viver assim sem você Por favor, eu não tenho ninguém É demais, eu não tenho ninguém Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que quero em mim É seu amor que eu quero em mim É seu amor que eu quero em mim